Estamos de volta com o Vale Urgente, olha, violência no Vale Histórico, hein? Aumenta a cada dia, você vai acompanhar daqui a pouco mais detalhes, nós vamos ao vivo para a região do Vale Histórico para buscar mais informações, um jovem foi baleado no peito, detalhes daqui a pouco, tudo você vai acompanhar aqui no Vale Urgente. Mas antes, eu não posso deixar de falar da Cooper, produtos da Cooper, que é produto que todo mundo consome, né? Aqueles que gostam de comer bem, de ter a mesa do café da manhã, produtos de primeira qualidade, eu vou falar aqui do leite pasteurizado Cooper e todos os produtos da Cooper, viu? Olha aí, olha, você tem o requeijão, você tem o iogurte, você tem tudo de primeiríssima qualidade e a Cooper está há mais de 75 anos no mercado e pode ter certeza que quando você levar os produtos da Cooper para a sua casa, a família inteira vai gostar e vai dar os parabéns para você. Olha, temos produtos de primeira qualidade hoje na nossa mesa, né? Um grande abraço ao Beni, que é o nosso patrocinador e é o presidente da Cooper. Aqui, o bicho pega. É que para a câmera 1, aumenta a criminalidade na região do Vale Histórico. Um adolescente de 17 anos, ele recebeu um tiro na altura do peito. Quem teria feito isso? A polícia não sabe ainda, mas eu quero buscar mais detalhes agora com o nosso repórter Pared Zanini, que está lá, agora, ao vivo com a gente, lá na região, para trazer detalhes. Fala para a gente como foi isso aí, Pared. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Bem, Tony, a vítima, um adolescente de 17 anos, ele caminhava pela rua 3, bairro Chácara Agrícola, em Guaratinguetá, quando foi abordada por um homem armado com um revólver que efetou um disparo no peito do adolescente. Após o miliante fugiu, o adolescente foi socorrido para o pronto-socorro da Santa Casa de Guaratinguetá, onde continua a internar em estado grave, Tony. E não para a violência por aí não, hein? Uma mulher, ela foi abordada quando descia do carro, que não é o primeiro caso, por um ladrão, pé de chinelo. Como é que foi essa ocorrência aí? Conta pra gente. Uma mulher de 29 anos, Tony, ela estacionou seu veículo na rua Professor Odila Silva Marins, bairro da Parque da Alameda, quando foi abordada por um homem também armado de revólver, anunciou um assalto levando a bolsa da mulher com dinheiro, celular e documentos. Após, esse ladrão fugiu também, tomando rumo ignorado. O fato registrado na Delpol de Guaratinguetá. Olha, não adianta tapar o sol com a peneira não, viu? O Vale Histórico está realmente precisando de mais segurança, investimento em educação, investir também no social, né? E a falta de segurança é que deixa a população apavorada. Em Cruzeiro, vamos pra uma outra cidade agora. Um jovem foi sequestrado, isso ontem também ou durante a madrugada. O Paridi vai trazer mais detalhes pra gente agora. Paridi, viu? Algumas pessoas confundem o nosso repórter Paridi Zanini com Padri. Não é Padri, é Paridi Zanini. Esse jovem foi sequestrado e levado pra um local distante e ermo. E lá ele foi espancado e teve alguns membros do corpo quebrados. Como é que foi essa ocorrência aí, Paridi? Então, Tony, foi ontem, por volta das oito horas da noite, um homem de 22 anos estava no interior de um bar, num bairro Vila Batista, em Cruzeiro, onde ele foi sequestrado por três homens, que o colocaram dentro de um veículo, foram até o alto da serra, no bairro do Pinheiro, em Lavrinhas. O homem foi espancado e teve um dos braços quebrado. Após espancamento, os miliantes fugiram. Moradores ali da região acionaram a polícia militar que socorreram a vítima para o pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro. Ele continua internado ainda em observação médico lá na cidade de Cruzeiro. Paridi Zanini, me fale uma coisa. Eu não sei se você conseguiu apurar isso. Esse jovem já tinha passagem pela polícia? Tinha, Tony. Ele tinha passagem pela polícia por furto no artigo 155, por roubo no artigo 157 e no artigo 180, receptação. A polícia investiga esse caso, Tony. Não era boa pessoa, né? Não era boa pessoa. Bom, eu quero agradecer. Muito obrigado, viu, Paridi, pelas informações aí. Bom, ladrões de carros foram presos durante a madrugada na Zona Sul de São José dos Campos. Mais um trabalho realizado pela polícia militar. E os indivíduos estavam roubando, ou seja, furtando carros. E depois esses carros são levados para a cidade de Jacareí, para a cidade de Caçapava, para o litoral norte. E são vendidos a preço de banana. Quanto custa um carro novo hoje, hein? Um carro hoje deve custar na faixa um carro novo aí 50 mil reais, não é verdade? Dependendo do carro. Pois é, eles vendem esses carros aí a mil reais para pegar o carro e levar até o desmanche. Lá eles cortam os carros e depois vendem as peças e ganham mil reais. Vou contar mais um detalhe aqui, hein? Na semana passada, um carro foi furtado de dentro da garagem no bairro Vista Verde. Os indivíduos, habilidade dos marginais. Eles abriram o cadeado, tiraram o carro, fecharam o portão e trancaram o cadeado. Pelo amor de Deus, é mágico, hein? Quem é esse cara? É o mascarado, hein? Aquele mágico que faz até chover. É brincadeira, né? Então habilidade, estou tentando mostrar para vocês aqui, habilidade desses marginais. Então a polícia não pode ficar dormindo ou comendo mosca, não, viu? Tem que colocar o bloco na rua, trabalhar para combater a criminalidade. Pode colocar a quantidade de pessoas que foram presas, olha aí. Chegando, saindo do terceiro distrito. Passaram a noite lá, estão sendo colocados agora na escolta, né? O bonde, como é chamado. E dali serão distribuídos aí para os presídios da região até que aconteça a apuração dos fatos. E tem uma mulher também, viu? Você vai acompanhar agora. Está vendo aí essa jovem aí, ó? Segundo a polícia, ela já tem passagem também por sequestro, viu? Pelo menos de cuidar de cativeiro. A galera sequestrava, punha ela lá para cuidar do cativeiro, segundo a polícia, viu? Estou falando aqui baseado no que a polícia nos trouxe aqui de informação. Está certo? Separado para mostrar o trabalho sério da polícia, né? De um lado os homens e do outro lado essa menina que vai ser levada agora para a cadeia, aonde é o lugar deles, né? Então, você tem que abrir os olhos quando for chegar na sua casa, quando for sair de casa. E agora, pelo amor de Deus, né? Na balada até de madrugada e sai aí bêbado e quer uma outra, um outro agravante, né? Então, preste bem atenção. O crime existe e não tem hora, viu? Tem que vigiar, porque você não sabe a hora que você vai ser surpreendido pelo inimigo. O Vale Urgente está à sua disposição através do nosso telefone 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Não esqueça de falar a cidade de onde você mora ou de onde você está falando. ou mandar o seu e-mail também para urgente.tvbandivale.com.br. Produção, eu queria dar hoje aqui um cobertor Paraíba, antialérgico, bonito pra caramba, nas cores 2012, mas não dá tempo, né? Então, amanhã me lembra disso, viu? Vou para o intervalo, volto já já. Eu quero ver essas armas aí, hein? Que foram coletadas aí as imagens. Daqui a pouco, não saia daí, depois do intervalo.